Olá pessoal tudo bem com você gente espero que seja tudo bem como eu sempre digo se estiver tudo bem daqui não esteja confie em Deus que vai dar tudo certo gente hoje é domingo e eu vou fazer aqui gente uma crostata para o meu maridinho ele tem me pedido né gente eu tô aqui com vou fazer uma já fiz a massa coloquei a receita lá no Instagram gente vai lá dar uma olhadinha na nossa receita de crostata gente estou aqui com a nossa massinha gente olha só e aqui a nossa massa da crostata vou fazer uma crostata recheada de com morango gente só me lembro italiano nome olha só cortei aqui já estão higienizados lavados morangos e também temos aqui aqui gente é a marmelada que é o doce do morango tá gente geléia de morango como se conhece aí no Brasil gente olha aqui quem tá aqui as minhas meninas hoje nós vamos cozinhar aí família de novo né amor sim é gente é eu vou mandar aqui alguns nós vamos mandar alguns beijos né meus amores e vamos mandar aqui alguns beijos para o povo que pede gente muita gente legal ou abençoado que nos acompanha aqui no YouTube gente aqui no YouTube gente vamos mandar um beijo gente para a se lei reis ela é de americana São Paulo do interior tá um beijo se lei reis para você Deus abençoe poderosamente manda também a Renata Rocha ela é de presidente prudente interior de São Paulo beijo meus amores Deus abençoe vocês aí no Brasil no mundo mundo aonde vocês estiverem tem muita gente que nos acompanha aí né gente de vários lugares tá Deus abençoe vocês gente ali atrás é a toalha da mesa eu tirei a toalha da mesa limpei a mesinha toda passei álcool para né desinfetar aqui a mesa e nós estamos aqui gente com a nossa crostata tem Nutella para gente fazer uma de Nutella para vocês verem e é isso gente vamos começar aqui né é fazer aqui a nossa receitinha né de que é muito fácil gente tá lá no Instagram quanto foi a medida que eu usei aqui para essa massa a gente tá lá no Instagram tá é vocês depois dá uma olhadinha lá e é uma massa muito fácil de fazer creio que muita gente né quem não já comeu a crostata gente né essa tortinha que é muito gostosa e também muito fácil de fazer gente eu vou é colocar um pouquinho de farinha aqui eu já ia colocar açúcar gente olha vou colocar um pouquinho de farinha aqui e vou prender o nem pasto né colocar aqui gente vou dar uma abertura é uma massa bem molinha gente então às vezes nem sempre é bom abrir né com e matarelo com matarelo como diz a minha filha gente às vezes é melhor você abrir ela com a mão mesmo você coloca eu vejo bem as pessoas que fazem essa receita que às vezes fazendo com a mão mesmo gente né que é só abrir ela dentro da dentro da forminha olha gente eu comprei essas forminha no chinês deixa eu pegar aqui já coloquei uma no forno e já vamos mostrar o resultado para vocês aqui vou fazer mais uma olha olha bom ele pega dela e eva pega a dela né vamos fazer aí pega o seu eva né a mamãe vai ajudar vocês a fazer olha já quebrou aqui mas não tem problema não ela é bem fácil de organizar essa massinha vai segura meu amor olha aqui você tem que ajeitar com a mãozinha viu eva aqui ó cobrir todos os buraquinhos ajeitar assim da eva ele dá o seu não pode deixar um buraco não tá ela tem que estar bem arrumadinha bom gente a massa ela quebra mesmo né tem um tem gente que chama essa massa de ter nome de massa podre não sei se já ouviram falar ela realmente quebra mas você vai organizando ela com a mão gente olha toma ela e vai organizar sua vai cuidado não deixa nenhum buraquinho tá meu amor bom gente a melhor forma mesmo já já arrumou a gente gente eva já arrumou a dela olha que legal né agora vamos colocar aqui eva vai coloca aqui o chocolate na sua coloca o chocolate já arrumou a gente já arrumou a gente é meu amor ea e mesmo tem que só acertar com a mãozinha pra não ficar buraco nenhum tá é interessante me metê-laçocolata Pode sim. Pera aí, deixa a mamãe terminar a sua. Vai ficar bem legal. Vai, bota o chocolatinho. Agora a mamãe vai. Pera aí, deixa a Eva terminar. Vai, Eva. Costa aqui perto de você, meu amor. Pera aí, Eva terminar aquela... Pera aí, deixa eu te dar uma colher também, né? Vai, Eva, bota aqui, ó. Oi, Eva. Vai, bota ali dentro. Tá. Fica no meio, vocês duas. E aqui eu vou fazer uns enfeitezinhos, gente. Uns coisinhas bem legais, ó. Vai, amores. Anda rápido aí, que a mamãe... Olha, gente, o que eu tô fazendo aqui, ó. As meninas tão colocando o chocolate ali dentro da coisa. Eu vou colocar... Eu tô fazendo aqui os enfe... É, um... Colocar umas tirinhas aí por cima, fazer um bem bonitinho, gente. Olha ali. Já tá bom, né, Eva? Basta de chocolate, amor. Agora, vamos arrumar o seu, tá? O seu já tá feito. Vamos tentar, né, mamãe? Vai tentar arrumar. Vai, bota ele, hein? O seu, amor. Vai, coloca no seu aí. Pedal da minha vez, não tá bem, né? Opa. Aqui. Bom. Opa, amor. Aqui. Pode ser assim mesmo. Pode ser assim mesmo. Ai, me piace, por mim. Aqui. Vai, amor. Coloca aí, Ellen. Me ajuda aí, Ellen. Me ajuda aí, Ellen. Vou colocar ali. E aí A gente dá para fazer Até uma decoração Eu vou fazer uma aqui para vocês verem Fica bem bonitinho Olha Olha só pessoal Eu vou tirar esse excesso de chocolate Daqui Vou tirar uma colherinha Olha, eu vou tirar o excesso de chocolate Daqui Da coisa E olha só Olha Quebrou uma aqui, vocês estão vendo Aqui dentro, essa aqui está quebradinha Mas eu vou fazer um enfeitezinho Vou pôr isso E essa não decora quebrada Basta, Eva Basta, Eva Tá bom, Eva Já realmente está certa, Eva Olha meninas Mamãe fez um corretinho Olha gente Fiz um coraçãozinho Olha Olha gente Fiz um coraçãozinho Pode fazer a decoraçãozinha E colocar Aqui eu vou colocar Pegar o papel Para você Pegar o papel Eu também Eu também Não vou colocar Mas tenta fazer o coraçãozinho Bom, gente Enquanto elas vão Tentando fazer o coraçãozinho Um delas Eu vou fazendo aqui Gente, olha Uma florzinha O que é amor? Toma ele Não 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 Tenta Olha Mamãe está fazendo Uma florzinha Faz uma bolinha Olha só Vendo gente Fazendo uma bolinha É melhor até diminuir A coisa mais linda Ela fez alguma coisinha ali Gente Engraçado Bom Aqui eu coloco aqui Olha Do outro lado Coloco aqui no meio Na verdade E aí vou fazendo As bolinhas Vai fazendo as bolinhas Faz assim As bolinhas Que aí depois Você consegue fazer Pelo menos Uma flor Olha gente Eu não comprei O pincel Gente Eu esqueci de comprar Não tem o pincel Não Não É muito grande Calma Calma meu amor Olha o que você está fazendo Tenha paciência Que não é assim Você acalma Esse coração Deixa ele não Deixa eu ver Sua palinha Aqui a palinha De Eva Gente Vamos É Né Abrir a mais Para não ficar muito grossa Diminuir Um pouquinho Depois que aça Fica muito lindinha Gente Esses enfeitezinhos Que a gente faz Aqui Para A torta Depois eu tiver Telefragulina É Mas tem que deixar Assar primeiro Amor A gente vai colocar Fragrulina Que vai assar Depois vamos ver Se o que nós Colocamos no forno Gente Já botamos Uma massinha No forno Né E vamos ver Se já Mãe A palinha É A palinha Posso fazer Outra Decoração Sim Amor Pega aí Faz Depois mamãe Vai ensinar Melhor Vocês fazer Decoraçãozinha Tá bom Aí eu acho Que eu Exagirei Aqui Esse Pode ser Somente Deixa eu abrir Aqui E aí eu faço Uma palinha É Aqui Tá muito grande Tem tempo Que eu não faço Essas coisas Gente Bom gente Olha Eu fiz aqui Um coraçãozinho Olha Coraçãozinho Gente E aqui Tem uma florzinha Aqui no meio Ela vai se destacar Muito Quando Quando É assar Gente Ela vai ficar Bem bonitinha Deixa aí Que a gente Não vai fazer Mais Bom Gente Aqui é bom Passar Um pouquinho De Eu vou pegar Uma colher Gente É bom Passar Um pouquinho De gema De ovo Né Pra ficar Bem bonitinho Eu Eu Como eu Não comprei Pincel Gente Dá Pra você Passar Com a colherzinha Assim Ó Aqui ó E espalhar Tá gente Mas é bom Comprar o pincel Né Eu vou comprar O pincel Da próxima vez Gente Olha só Mamãe Mamãe Estranhata Palina É Palina Palina Mamãe Palina Qual coisa Mãe linda Gente Ela está fazendo Ali as palinas Gente Vou ensinar Vocês a fazer Da coração Vocês vão ver Aqui Mamãe O desenho De Fazer Um pão De palina O coraçãozinho Já Né Bom Vou botar Logo Pra assar Esse coraçãozinho Cadê o Diele É Aqui Mamã Vamos botar Aqui Deixa eu ver Se já Assou Do outro Do outro Deixa eu De palina Para cá Mamãe Já Decoreremos Sim Amor Se tiver assado Já para decorar Não está Não Está Só Viu Daqui a pouco Está pronto E a gente Decora Mamã Sim Meu amor Eu estou Prato De palina Bom Gente Quanto mais cuidado Tiver Para a massa Não quebrar Né Mais bonitinha Ela vai Ficar Gente Mamã Né E falei Não tem jeito Eu não consigo Gente Estou quebrando A massa Toda Aqui Mas Quanto mais cuidado A gente tiver Né Gente Mais Ela vai Ficar Bonitinha Né Vamos tentar Aqui Que ainda Dá Para salvar Isso Aqui Olha só Mamã Sim Amor É Fim Vai ficar Bonitinha Gente E Acertei Está com sede Meu amor Vai tomar água Vai Olha Minha Bom Gente Olha só Aqui Eu vou Botar Mais um Pedaço Esse Aqui Apeita Ela Eva Vai se tu consegue Não Não consegue Não Consegui Bom Gente Olha Essa aqui É a da Ellen Olha Eu coloquei Aqui Gente Olha Vai soltando Bom Gente Olha Eu coloquei Né Aqui Aqui tem Nutella Aqui dentro E aí Agora A gente Vai fazer Uma decoração Zinha Feça De Ellen Ela Quere Colocar Bolinha Gente Vamos Colocar Bolinha Aqui Espera Amor Aqui Né Mamãe Está Sembrando A pala É Não Você Está Sembrando A pala Aqui Na palina É Agora Basta Né Não Vai Ficar Muita Massa Mamãe Eu Estou 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 Olha Olha Gente Aqui Eu Fiz Uma Flor Olha Não Sei Para Vocês Perceberem Vai Assar Depois Agora Eu Vou Passar Aqui Também Um Pouquinho Dessa Gema De Ovo Gente Para Ficar Bonitinho Da Próxima Vez Eu Comprar O Pincel Gente Eu Me Esqueci Realmente Do Pincel É Belinha Ficou Bonitinha Mamãe Ficou Tuta Jala De Merla Bom Meninas Eu Vou Dar Para Vocês A Massa Para Vocês Colocarem Aí E A Mamãe Vai Fazer A Dela Senão Não Vai Sobrar Massa Nem Para Mamãe Fazer A Dela Aqui Né Qual É Só André Olha Aqui Vocês Tem A Missão De Abrir E Espalhar É 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 Apareceu Água Lá 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 Bom Gente Eu Agora Vou Fazer A Minha Torta Grande Vou Até Abrir Aqui Ó Faz Sim Amor Vai Com Paciência Com Paciência Vai Espalhando A Massinha Igual Eva Viu Ellen Vai Faz a Brava Faz a Brava Meus Amores Ela Entrava Tá Conseguindo Vai Apertando A Massa E Puxando Aí Vai Ai Minhas Amores Gente Gente Olha Que Amor Velada Gente De 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 Morango Gente Olha Só Quantidade Mamãe Sim Meu amor Vai Espalhando A mamãe Vai Espalhar Aqui Também A Massa Ó Não Meu amor Tem que Espalhar Bem Olha Mamãe Olha aqui Como é Que a mamãe Tá Espalhando Eu vou até Usar O olhinho Aqui Ai Eu acho Que Gente Não é Mas A maioria Das pessoas Fazem Assim Gente Ó É Só espalhar Com a mão Olha Não deixar Nenhum Buraquinho Vai Meu amor Vai Faz a brava Ó A Eva Conseguiu Deixa Ó Vai Espalhar A sua Aqui Um Pouquinho Vai Olha A Tem que Cobrir Esse Buraquinho Aí Amor Viu Tem que Cobrir Esse Burquinho Não Pode Deixar A massa A massa Não pode Ficar Muito Grossa Né Gente Porque Se não Fica Muita Massa Tem que Ter Bastante Recheio E A massa Tem que Estar Nem Fina Demais Para Não Quebrar E Nem Grossa Demais Sim Meu amor Daí Eu vou Tirar Um pouco Da sua Massa Que tem Muita Deixa Bota Aqui Vai Tem Muita Massa Tem que Deixar Mais Fina Para Não Ficar Muito Ruinho Bem Na hora Que A gente Vai Comer Fica Massa Demais Vai Espalha Meu Bem Vai Espalha Que Aqui No Fundo Tem Muita Massa Ó Finita É Tá Ruim Não Vai Depois Eu Vou Ver Se Ficou Bem Está Pronta Mamma Onde Eu Te Meto La Ci Colata Vai Amor Colora Mamma Onde Te Meto La Ci Colata É Bota Meu Amor Se Está Pronta Também Certo Que La Carta L Olho O E É Choc Choc Olha É É Mesmo Incim Acordou Incim Quase Não Está Dormindo Gente Vou Buscar Meu Incim Para Acá Olha Pessoal Olha Aqui Já Espalhei Toda A Vasilha Nas Beiradas aí em cima também. É só você limpar com papel, não precisa chorar. É assim mesmo, a gente escoca quando a gente está fazendo a comida, suja um pouquinho a mãozinha. Agora eu vou buscar meu bebê para me terminar a minha toca. Vai mais ficar maconha. Eu vou me prender em papel. Não precisa ir em papel. Mas tem que ir no papel. O que é isso que não dorme esse bebê? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui que esse bebê que dorme um pouquinho e acorda com a cor toda vermelha. Bom, gente, eu já vou terminar agora e vou enfornar a minha tortinha. É o quê, Ellen? Ajuda a Ellen aí, Eva. Vai que ela só chora. Ajuda e ele come. Eu ia estar meio torturosa. É, meu amor. Ô, Ellen, olha que todo mundo te vendo. Meu bem, que coisa feia. Olha aqui, ó. Você fez um casinho. Olha só, ó. Tá certo, meu bem. Olha aqui, tá tudo certo. Pronto, tá certo, Ellen. Você tem cor, tá? Já basta, já, né? De chocolate, meninas. Não, tem cor a boca. Tá bom, Ellen. Ela tá bom. Vamos exagerar? Aqui, ó. Já está pronto. Agora vocês vão deixar esfriar um pouquinho. Olha, gente, já está pronta as duas massinhas que eu fiz. Agora vamos deixar esfriar um pouquinho. Um pouquinho para elas poderem rechear e colocar um pouquinho do morango ali. Não chora não, meu bem. Vai, amor, coloca mais, Ellen. Não precisa chorar, Ellen. Você tem que perder essa mania de chorar sem necessidade. Bom, eu acho que eu vou deixar que eu coloquei tudo depois. Ai, gente, eu vou virar aqui. Ué, Ellenzinha, vem cá, meu bem. Não faz isso, não, que é cheio, ela não. Mas é que você tem culpa. Mas tem culpa de que cor? De que, meu bem? Porque a dela mata o resto. Não derramou nada. Depois a gente vai organizar e botar para assar o dela. Vem cá, vem fazer o brincadeirinha feliz. Vocês estão brincando de cozinhar. Não precisa ficar assim. Depois aqui, ó, tem esse aqui que vocês vão arrumar. Viu? Fazer bem bonitinho. Dá, eu vou fazer um belo despedirinho aqui. É com isso que vai ficar na limpiadinha. Deixa esfriar aqui. Bom, gente, olha só aqui a minha torta como está ficando, gente. Olha só. Eu vou fazer uma decoraçãozinha em cima dela. E aí as meninas também têm a massinha delas para decorar, né? E tem aqui... Aqui já basta, tá, meus amores? Não precisa botar muito mais chocolate aqui, não. Já basta. Deixa esfriar um pouquinho que vocês vão. Qual é a minha com o quarentino? Ah, meu amor, o quarentino nem foi para o forno ainda. Está ali, ó. O que é, Ellen? Misericórdia, Ellen só chora, gente. Tem gente que fala assim, Ah, Ellen, quer ir? Oh, tadinha de Ellen. Mas, gente, Ellen só chora, gente. É desse jeito aí que vocês estão vendo, viu? Só chora. É que ela é muito diferente de mim quando eu era criança, não. Eu só chorava também. Quando eu era criança, eu era desse jeito aí. Deixa eu amassar aqui, gente. Estou tentando... Estou fazendo aqui, ó. Uma decoraçãozinha para colocar na minha torta, né? É uma torta... Essa é geleia escura, sim, gente. Mas é geleia de... É... De morango. Oh, meu bebezinho. Oh, mamãe. Oh, mãe. Meu bebê está ali já agoniado também. Mas também já estou terminando. Né? E vou... Ficar um pouquinho com ele, né, mãe? Vai ficar um pouquinho comigo, minha mamãezinha. É, sim. Olha o leizinho aí, meus amores. Eu não quero pegar assim. Bom. E o forno já está ligado, né? A gente tinha deixado o forno ligado para mim poder assar a torta, né? Tá, meu amor. Isso é normal, meu bem. Depois ela está de avental também. Não tem problema, não. Toma banho. Tira, lava a roupa. É. É normal. Mamãe, mas depois ela vai dar um teteto? Sim, meu bem. Lá, você. Agora dobbemos só espetá-lo e se são mancados três. Um pedáculo, um pedáculo para a mamãe. É, mas não tem massa para tudo, né? Eu também não vou fazer tudo não, meu amor, tá? Vou fazer só essa que tá aí mesmo, basta. Ó, vocês vão arrumar esse aqui, tá? Vou só ver como é que está, se tá muito quente. Vai lá, vai lá, vai lá, ela fica chorando aí. Vai lá no banheiro, lava as maninas, viu? Mas lava de novo que vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá.